Você acha que ele foi o primeiro a trazer digital para o Brasil? Não é, acho. É certeza. A absoluta. Não tem nenhuma dúvida. Então, se a gente fala de pioneirismo na fotografia digital no Brasil, a gente está falando do França. Sim. Da Usina de Imagens, né? Que é o nome da empresa. Usina de Imagens. José Carlos França. Usina de Imagens França. Só que não era ele. Era eu, né? Porque ele é o cara que ficava dentro do estúdio, entendeu? E eu era quem dava a cara para bater. Ele não é nerd, minha gente. Você que saia para vender o cara. Ele é um artista. Olha aqui o portfólio dele. Olha que legal. Olha que bacana. Só que, na hora H, o cara fala, não. Bacana é fazer com filme. Então, ficou uma resistência aí no filme. E foi uma briga. E eu comecei em todas as agências apresentais digital. Olha que bacana. Olha que história. Que durou até mais ou menos quando ali que você sentiu. E eu fui ignorada durante muito tempo. Eu falava, não faz isso. Vocês não estão entendendo o que vocês estão falando. A gente sabe. Isso aqui vai dominar. Vai nada, não sei o quê. Isso é muito feio. É ruim. É o resultado. Não tem volume. Tinha uma coisa assim. Não tem volume. Não tem... As cores são completamente diferentes. Mas quando você sentiu que houve ali já uma parte que começou a aceitar. De falar assim, tá, beleza. É mais viável. Quando os fotógrafos publicitários renomados... Começaram a fotografar digital. Tem alguns nomes aqui, mas, enfim. Começaram a comprar o beck digital. Isso já é o quê? Ao início dos anos 2000? Eu acho que sim. Aí os caras falaram, ó, aí chegou para um mercado com o mesmo discurso que o meu. Porém, são caras mais velhos no mercado publicitário, mais engajados na época, com moda principalmente. Quando o digital começou a aparecer na moda, aí brilhou. Então, vamos lá.